Nesse vídeo vamos falar sobre o evento Loaded Metadata ou metadados que são carregados pelo nosso arquivo de mídia no HTML5 bora pro código, vamos testar esse evento vamos aproveitar aqui o exemplo da última aula o Loaded Metadata onde é carregado os dados do vídeo e agora a gente vai ver o load dos metadados do vídeo então vou salvar esse arquivo como Loaded Meradara vou trocar aqui também no título vou duplicar esse evento aqui Loaded Meradara nota que a ordem que a gente escreve os eventos nada tem a ver com a ordem que eles acontecem isso ficou claro aí nos últimos testes e a gente vai ver isso agora também afinal de contas no último vídeo a gente teorizou se o Duration Change acontece antes do Loaded Data ou seja, antes de carregar os dados ele só pode vir a partir do Loaded Meradara ou seja, dos metadados então nos meus metadados tem a duração do arquivo do vídeo ele é adicionado depois dele e aí sim eu carrego o vídeo e depois eu disponibilizo ele pra tocar pelo menos esse é como o navegador deve funcionar e a gente vai ver isso agora nesse vídeo então vamos pro Chrome vamos carregar aqui o Loaded Meradara e tá lá a nossa teoria caindo por água abaixo Duration Change ele é executado antes do Loaded Meradara então como que vem a nossa duração do nosso vídeo? fica aí pra gente descobrir essa informação ou simplesmente a API dispara os eventos na ordem contrária mas os dados de metadada ainda assim eles são carregados antes dos dados do vídeo em si e obviamente eu só posso disponibilizar pra trocar esse vídeo depois que ele já tá tudo pronto aí que já carregou, tá certo? nesse vídeo a gente viu o evento Loaded Meradara ou seja, quando eu carrego os dados de metadados do meu arquivo de vídeo no próximo vídeo a gente continua falando de eventos do HTML5 até lá nesse vídeo vamos falar sobre o evento Loaded Meradara ou Metadados do que são carregados pelo nosso arquivo de vídeo e sim, agora concorda vamos testar esse vídeo vamos aproveitar aqui o exemplo da última aula o Loaded Meradara onde é carregado os dados do vídeo o o